Folha Regional Web TV News Nesta manhã de sexta-feira, dia 26, o prefeito de Jaguaruna, Luiz Arnaldo Napoli, assinou a ordem de serviço para dar início à obra da cabeceira da ponte de Congonhas, pelo lado de Jaguaruna. A expectativa é que os trabalhos comecem o quanto antes e que em breve o mesmo aconteça pelo lado de Tubarão. Quando nós anunciamos que iríamos fazer o lado de cá, foi no Campo Bom, na inauguração, e no momento lá o prefeito Olavo estava presente e eu conversando com ele depois, ele disse que sim, que eles têm interesse em fazer, até porque fica chato nós termos o acesso e não ter o lado de lá. Então eu creio que, tenho certeza que nós fazendo aqui, em seguida eles começam lá, antes de terminar aqui, eles já vão dar início à obra lá, porque é de extrema necessidade até. De acordo com o empresário Sebastião Marques, da empresa Construtec, ganhadora da licitação, o prazo para a entrega da obra está previsto para o mês de agosto. É dois meses, final de agosto esteja pronto, 3.600 metros cúbicos, uma coisa assim. Entre pedra, entre enrocamento de pedra, entre material, todo material mais ou menos isso aí. A moradora da comunidade de Jabuticabeira, Camila Martins Pereira, que estuda na cidade de Tubarão e precisa pegar a BR diariamente, fala da importância da obra ser finalizada. É, a gente espera que dê certo a questão das cabeceiras, tanto para a parte de Jaguaruna quanto para a parte de Tubarão, até porque é uma distância bem maior, né, enquanto dá a volta pela BR, dá 70 quilômetros por dia, mais ou menos, e por aqui dá na média de 15, né, é muito mais, e o gasto no final de mês é muito mais para quem está andando aí todo dia, né, ida e volta de Jaguaruna para Tubarão. Então a gente espera que dê tudo certo e que a obra realmente seja entregue o mês que vem, como está planejado. O investimento por parte da Prefeitura de Jaguaruna será de aproximadamente 86 mil reais. Além da cabeceira da ponte, o prefeito assumiu o compromisso de arrumar a ponte da comunidade de Jabuticabeira e ainda a estrada que dá acesso ao município vizinho. O secretário de Infraestrutura, o Geraldo, ele tem que fazer o revestimento toda essa estrada até o acesso asfáltico lá, que dá cerca de 8 quilômetros, e dá uma revisada nas pontes também, porque vai haver trânsito pesado aqui com a conclusão da ponte, e isso nos preocupa bastante, porque as pontes estão em situações precárias, as pontes já com a estrutura bem antiga, né, de madeira. As obras da ponte que ficaram sob a responsabilidade do Estado estão em fase final e deverão ser entregues em menos de 20 dias. Os investimentos por parte do governo chegam a casa de 1 milhão e 700 mil reais. O que é que é que tem que fazer esse caso? O que é que é que tem que fazer? Obrigado.